Tá quente, Bela? Vim tomar um cafézinho com a Bela hoje. Você tá feliz que eu vim tomar um cafézinho com você? Sim ou não? Sim. Sim? Tá me recebendo presentes. Gente, o que é isso? Você já tá de Larupi também, né? Isso, amei só. Muito obrigada. Tem como virar mais aqui, porque o Instagram não permite eu virar pra mostrar o meu look e fazer outras stories agora. Gente, o que é isso? Olha aqui, profissão, vamos mostrar isso? Vamos ao recebidos. Olha. Olha. Meu Deus. Que lindo. Nessa semana? Olha, dura, viu? Vai durar uns 10 anos isso aqui no seu guardar roupa ou mais. Tem um detalhe, olha a cintura. Olha que delícia. Comprime o abdômen. A malha é simplesmente maravilhosa. Você sabe o que eu gosto aqui? Porque ela encaixa na perna certinha. Fica folgada. Esse tecido é maravilhoso. E a cintura, né? Sim. Ela não... Você abaixa, ela não... Não desce. Não desce assim, ó. Ai, amei. Prontinha pra vir me dar aula agora. Me treinar de larupe. Amém. Estou de larupe, gente. Ó. Essa calça é modelagem nova. Ó. Super comprime o abdômen. E ó. Ela tem com essa bolsinha aqui, ó. Pra você colocar o celular. Enquanto você treina. No caso, esse bolsinho pra mim não adianta nada. Porque a Claudinha não deixa ficar com o celular. Exatamente. Mas eu acho que fez um estilo esse bolsinho, né? Posso ficar com o celular durante o treino?